O que que é louco? salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo vamos trazer hoje alguns pedidos dos inscritos vamos começar pelo mais fácil porque ela tá pedindo pra nós ir lá na ronda trocar o oro essas coisas pra ver a ação da galera só que pra isso não tem como a gente ir andando na ronda que é longe é muito arriscado sair com essa moto andando uns 25 km daqui da ronda é longe daqui então vai encarretado e a gente também tem que se programar né o barulho rapaziada eu tô pedindo pra nós deixar essa moto só o cano vai pra já colocou estipamento e tal os caras quer andar só o cano neguinho os caras mandrake mano então eu acho que vai ser meio eu acho que não vai ser tão difícil deixar só o cano você acha que vai ser difícil não como que a gente vai deixar só o cano é simples aqui é simples é só um detalhe então mostra pra galera então eu acho que dá um aperto de mão então vai tá o cano só o cano rapaz do céu tô só o cano rapaziada olha aí será que o barulho fica louco mano hoje a vizinhança chama a polícia chama a polícia rapaz do céu é domingo o povo dormindo agora 10 horas da manhã é não acorda o povo rapaz do céu então tá só o cano eliminou o ponteiro rapaz será que vai fazer barulho de hort só o cano mas é pra fazer né motor de hort caramba então ninguém dá para ver o barulho nem ligou já disparou o alarme aqui do vizinho nem ligou já disparou o alarme eu acho que tem gasolina aqui mano eu vou não posso dar uma abastecida se não tiver mas acho que dá para dar uma partida grava tem como gravar pessoal sem ir até no posto e tal eu vou gravar tô com o cabacete ali pode fazer o ligadouro? faz o ligadouro ai vai eita miséria você é louco olha aí maluco o bagulho tá só o cano rapaziada vocês pediram e tá aqui ó olha o álcool da é o álcool do é a água do álcool do combustível mano você acredita? é bonita hein bonita isso aqui rapaz uma moto dessa aqui no final do ano comigo não dá bom mano não dá bom? sai da mosta olha é barulho hein rapaz você é louco mano eu vou lá abastecer ela vou lá abastecer ela então rapaziada tá alto hein não sei se vocês conseguem ver com os olhos e ouvir com ouvido então você filmou passando aqui eu vou lá no posto e já volto rapidinho então então vou preparar o capacete ali vai lá ai neguinho vai lá no posto abastecer também ó é vamos pegar a reação do franquista também né é então porque lógico abastecer ela né mano então vamos lá então vamos ver que 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 vai dar vai lá passa passando e aí e aí Eita porra O bagulho não entrou abaixo aqui, mano Cê é louco, o bagulho não entrou, doido Nossa, fui pro segundo aqui, rapaziada O bagulho não entrou não, mano Eita porra, doido Ó o barulho, mano, só o cano, doido Aí Cê tá doido, galera Cês pediram e nós trouxe, mano, ó Rapaz O pé meu não tá entrando aqui entre a marcha e o E o estribo aqui, tá ligado? Tá ruim de trocar a marcha aqui, mano Mas tem que mudar a posição do pezinho Eita, Lavrige Aê, moleque E aí Deixa eu saber qual que é a chave do tanque agora Põe a... Deixa eu ver quanto tem aqui Põe a 11 reais Gasolina, né? Não tem descansa a moto 11 reais de gasolina, tá bom Dá pra dar um rolê de 11 reais Hã? Quanto é que tem que lembrar? Seiscentas Seiscentas? É, motor de Honda A bagulha anda pra porra, mano Tem nada a ver com a Honda Bem mais leve, né? Ela tem estabilidade Rapaz, né? Ela chegou a correr, correr ainda não Na pista ela nunca andou, não Mas eu acho que tem sim, mano Acho que uns 250 por hora aqui Montado assim Acho que dá pra dar, tranquilo Aí o bagulho começou a sair tudo Uns bagulhizinhos, mano O bagulho da tinta, da pintura Começou a descascar Fechou, mano? Obrigado, hein? Vamos voltar pra lá, rapaziada Você é louco, a moto só ligue neutra, tio Se afogar no semáforo Até achar neutra aqui, bagulho já Mano, o bagulho tá entrando neutro, mano Eu não tô conseguindo trocar de marcha, mano Que porra, mano O meu pé não tá cabendo aqui dentro, rapaziada Olha que bodega Mano, o pé não tá cabendo aqui, mano Tá entrando neutro, mano Eu vou trocar de primeira pra segunda Eita, brige, doido Rapaz, barulho Vamos dar um rolezinho pra ele embaixo e voltar, rapaziada Pra você sentir o drama da fanzueira As cara Maluco, o nego fica sem entender nada Aqui via fanzinha passando com barulho de hold Fala, mas que bichiga é essa, mano? Cê tá doido Maluco, o bagulho é perigoso, hein, tio Rapaz 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 do céu, o bagulho é louco, mano Tô empreando domingo na calzana aqui, doido E aí Antes a gente tinha uns 10, 12 reais Ah, então tinha gasolina Quanta cilindrada que é essa moto aqui? Ah, imagina É, motor de hork Ô, tu tá louco pra andar um bagulho, barulho É, mesmo É, nós fomos trocar aqui, o bagulho, o meu pé tá encaixando direito, mas tá entrando neutro Ah, deu uma erradinha mesmo E na hora que eu saí do posto também, aqui entrou neutro É Tem que ver, tem que ver É tudo adaptado, é assim mesmo Ah, vamos dentro da hora, mano Dá uma volta lá pra você ver Tá comporrendo O bagulho tá ligando neutro, né? Aham Liga aí Ó, pega aqui Pera aí, vamos trocar de câmera Você me dá essa câmera aqui Câmera mômetro Câmera mômetro E eu te dou essa câmera aqui, ó Ai, mano, bagulho de adrenalina, mano É mesmo? Dá um medo de, sei lá, mano Dá um medo de você acelerar o e o, tipo assim O motor sair correndo mais rápido que a moto, sabe? O motor sair daqui E caçou o quadro O bagulho, tem muita ondulação, mano A moto, tipo, dá um medo de quebrar no meio essa moto, mano Sei lá Eu fui, tipo assim Eu fui sair do posto meio que deitado Eu tava com o pé assim O pé, mano, quase quebrou os dedos, filho Bateu no chão Ah, pega no chão Pega no chão, pé, mano Cê é louco Quase quebrou o dedo, mano Mano, mas vai ter que ajeitar esse bagulho aqui Tá muito ruim pra trocar de marcha Você vem devagarzinho Mas você vem finado mesmo pra trocar De primeira pra segunda Terceira pra... De segunda pra terceira também ruim Meu pé não tá cabendo aí dentro Tem que ser um pouquinho mais pra frente, mano É perdudo É, prazeiro Então vai Uma rolezinha pra galera ver Que bagulho tá solcando, hein Mano, bagulho causa, hein, mano Faz um barulho, mano O freio traseiro tá afiado Tá afiado Na gravação aqui Não é a mesma coisa que tiver pessoalmente, né O barulho é outra coisa, mano Então vai, mete o pau Olha lá, rapaziada Só o cano mesmo Mano, ele bagaça o bagulho, ele é doido, mano Mano, ele bagaça o bagulho Rapaz, o bagulho é louco aqui, hein Ô louco, o freio dianteiro Deu uma falhada aqui, mano Certo, tá doido, tio Acaba não, acaba não Preciso parar Acho que é o zóio do amortecedor Aqui que tá Que tá nele Vamos passar aqui Vamos dar uma puxada aqui Só que tem que frear, hein Vamos dar uma puxada Mano, o bagulho é bruto, mano O bagulho chega num tanto assim Que abre de uma vez, mano Parece que dá um soco no peito Olha, vamos esperar os outros, gente Vamos dar uma puxada aqui agora Mano, o bagulho é louco, tio Caralho, mano Mano, esse cara é louco mesmo, mano Olha lá, mano O cara é retardado Mano, esse motor vai sair do quadro, doido Mano, esse motor vai sair do quadro, mano Mano, esse cara é doente, mano Esse cara, eu vou falar Mano, tem que tirar da mão dele essa moto, mano Maluco do céu Mano, você vai ter algumas minhocas soltas na cabeça Mano, a moto deu um bob ali, louco Cê é louco, mano Aqui não tá marcando O bagulho já tá dado uns 180 por hora aqui já Olha, o bagulho é muito louco A roda está do chão Tem que ver o freio traseiro aqui Que parece que tá travando, mano Tá travando o freio traseiro? Ó, a moto tá pesada Mas mesmo assim o bagulho anda, mano Anda, não anda Ela corre Corre Mano, que bagulho louco Da hora, né, neguinho? Se acelerar assim Ela vai abrindo e abre E vai te dando um soco Vai, mano O bagulho parece que não tem fim, né, mano? Na moto E a transmissão zona longa Mesmo assim o bagulho puxa Se nós for lá no... No rolê que nós foi ontem, neguinho Dá ruim pros caras? Dá Dá ruim pros caras? A moto vai abrir Pô, mas é tipo assim É um todo que vai abrindo Meio que correndo Meio que desengonçando Meio que... Mano do céu Dá um medo, mano Que o bagulho é assim Dá um medo Dá uma da moto que quebrar no meio Sei lá, mano Vê se o motor tá... Pô, o motor ainda não tá mexendo Tá firme o motor, parece, ó Deixa o motor, ó, ó, ó É, o motor tá firme Tá no lugar aqui ainda Mano, e a roda? Vamos ver se a roda ainda tá no lugar ainda? Tá Tá Lixo, tá travando o freio, né, mano? Que que é, será, hein? Então, eu acho que é o óleo Tem que sangrar ele aqui um pouquinho, ó Pra tirar a pressão, mano Ah, mas deu pra gravar o vídeo, então Pelo menos, rapaziada? Não, deu, tá filé, mano Deu, mano, cê é louco, mano Rapaz, esse cara é doido mesmo, rapaziada Ah, soltou? É Soltou o bacalhômetro? Bom, o bagulho tá freando pra caralho, mano Tá, tá freando bem, mano Pode ser que isso aqui esteja descendo também, viu, Rick? Depois a gente vai ver, então Demorou Rapaziada, então Um vídeo que vocês pediram Que era Trazer Só o cano A fã, só o cano E nós deu um rolezinho ainda aí De... Verdade Com a câmera na GoPro aqui ainda, rapaziada Fomos abastecer ali Pegar uma reação dos caras Mas olha que os caras do posto já sabem Já parece, amor Ah, já? Não, os caras aqui já, né, que é Ficou marido Mas dá pra nós fazer um vídeo também Que susto, mano Achei que tava fazendo gasolina aqui, ó Nossa, mano Que cara que é isso aqui, mano? Que louco, velho Nossa, tá jorrando É nada, a água que tá vindo da rua ali, ó Então é isso aí, rapaziada A gente dá pra nós vir em outro posto, mano Um posto, um gol distante daqui Obrigado É Pra pegar a reação dos caras do Brasil também É, vai chegar lá Então, rapaziada Vai deixando os comentários aqui Na descrição aí Na descrição não Deixa os comentários na descrição do vídeo Não, deixa os comentários aqui embaixo Vai lá no meu canal Não, é igual o Pina É, o Pina grava o vídeo dele Fala assim, ó Rapaziada, vai lá no meu canal Mas o seu canal tá aqui, cara Então é isso aí, rapaziada Deixa os comentários Qual que é o tipo de vídeo Que vocês querem que a gente traz A gente tá se programando Pra fazer o da Honda Da Honda É, a gente vai lá na Honda Pra ver a reação dos caras Vamos ver como que vai sair esse vídeo aí Mas vai ser louco, mano Vai ser top Rapaziada É nóis Até o próximo vídeo É nóis Ó É nóis É nóis Obrigado.